Fala galera do youtube, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo com o canal. Então hoje eu tô gravando mais um vídeo com o canal, vai ser jogando Speed Ultimate Racing 2D. Gente, vai ser agora Speed Wild Trucking, episódio 10. Vamos começar. Tudo normal. Vamos escolher a pista. Qual pista, gente? Essa aqui, Japão. Vai ter qualificação, vamos ver, moda espectador, tudo normal. Vai. Vai começar, gente. Qualificação, comecei o vídeo rápido. Uma volta só. Gente, já sei quem vai começar primeiro. Esse é o problema, a gente sabe de tudo. Quem vai ganhar, porque a gente não sabe, a gente só sabe que os últimos nunca fiquem primeiro, né? Só sabemos disso, mas os últimos podem passar todo mundo e ganhar. Vamos ver. Qualificação. Pronto. Tá perigüecer. É rápido esse carro preto, hein? Menino, a velocidade do bicho. Aqui? Pronto. Sabemos quem vai começar aí por mim. Vamos começar rápido. Não bora demorar, né, gente? Começou a corrida. Eita, moléstia. Vamos ver aqui na frente. Nossa senhora, briga insana. São 20 voltas. 20ª volta. Gonzales está em segundo. Eita, está tendo uma briga intensa. Aqui é a trecha bem, né? O Dupte. Nossa senhora. Olha só o Gonzales. Gonzales está fazendo zigue-zague. É doido. O Gonzales fez a curva muito fechada. Olha só isso. Nossa senhora. Briga intensa. Nossa, olha. Olha isso. Caralho, o Vitane está vendo. Nossa, o Vitane foi empurrado para o mato. Tá perigo. Briga intensa. Está vendo porrada de carro. Olha só. Vamos ver como está o último. Mesma coisa. Minica 1. É muito ruim. Minica 1 está em 18. Minica 1. Olha só, gente. Eita, estamos na segunda. Terceira volta. Vamos ver quem vai ganhar primeiro aqui da frente. O Gonzales vai ficar em segundo. O Gonzales está em segundo. Tá perigo. Briga intensa para alcançar o primeiro. Olha o Vitane. Olha só o Vitane. Passando por dentro. O Vitane pegou. Foi burro o Vitane agora. O Vitane estava passando. Foi inventado de tentar roubar o vácuo. Perdeu ruim. Perdeu a velocidade. Eita. Olha aqui. Nossa Senhora. Olha o Gialdo. Gialdo está em quinto. Gialdo estava em segundo. Olha o Vitane batendo na parede. Tocou na parede. Olha aqui. Olha só o Garcia. Eita Senhora. Olha o Dupt. Olha só. Esse corrido aqui está muito longe, mano. Nossa Senhora. A corrida está muito intensa. Corrida está muito bruta. Essa corrida épica. Minica 1. Minica 1 já está em décimo. Décimo primeiro. Corrida está muito insana, gente. Olha aqui. Esse pedestre está chegando muito... Está chegando perto do primeiro colocado. Olha isso. Está chegando bastante perto. Olha só. Aqui atrás também está tendo uma briguinha intensa. Aqui é o bolo. Olha só. Nossa Senhora. É a briguinha intensa demais. Estamos na sexta volta. Ninguém entrou nos pitstops ainda. Está chegando bastante perto. Esse corrido aqui. Todos estão chegando bastante perto. Vamos ver como está o último. Nossa, que dó do último. Está muito longe. Meu Deus. Deve ser a corrida. O último não vai vencer. Já sei disso. Olha. Está chegando bastante perto. Olha só o segundo. Eita, o pedestre. Olha só. Nossa Senhora. Chegando muito perto. E na oitava volta. Vamos ver se ele vai passar agora. Ele vai ter que fazer a curva por dentro. Isso. Nossa. Eita, friou muito. Friou muito, gente. Ele fez errado a curva. Ele friou demais. Opa, está se aproximando. Eita. Acerrou o carro do nada. Olha aqui o Semandé. Está chegando bem perto do Chances. Raikkonen. Olha só o Van der Mer. Está em décimo quatorze. Ali. Eles estão brigando de novo. Olha isso. Nossa, passou. Eles estão na décima volta. Vamos entrar na décima volta agora. Décima volta, gente. Nossa Senhora. Ninguém entrou nos boxes ainda. O pneu. Não está tão ruim assim, os pneus. Eita. Vamos lá. Quem vocês acham que vai vencer a corrida dos primeiros colocados aqui? Olha só isso, gente Tá tendo porrada Nossa O Dupte foi porrada pra parede Perdeu Nossa, o Fischer Tá brigando Eita, tá brigando com o Vitane Nossa Senhora Briga intensa aqui na frente Olha só, passou o Garcia Que nem fosse cocô Caralho Briga intensa Nossa Senhora, Garcia Ninguém deixa passar Vitane está em quarto Vitane agora Está em quarto, gente Estamos na décima segunda volta Já vai Já vai dar a volta nos carros Episódio 10, gente Não se preocupe muito Daqui a pouco vai começar a entrar nos box Aí vai ter mais outra passagem Olha aqui Esse bolo aqui Não sepa esse bolinho aqui Olha aqui Eita Senhora Gonzales que estava em terceiro Ficou em sexto Eita, começou a dar a volta nos carros Olha aqui o Vitane que estava em segundo Ficou Não, nem me lembro Que a polícia Eita Quem entrar nos box vai ter vantagem para vencer Nossa Senhora Olha só isso, gente Daqui a pouco vai entrar nos box E a coisa vai ficar mais insana Estamos na décima quarta volta Décima quarta volta Eita Já está dando a volta nos carros Vai começar as ultrapassagens Décima quinta volta Mais uma corrida curta Vamos ver quantos minutos de vídeo Oito minutos de vídeo já Caraca, gente Oito minutos Tá, pega Lá vem o outro Eles estão toda derrapando Mas ninguém Entra nos pitstop Ninguém Olha aqui Esse bolo não se separa Olha só isso Já vai começar a dar a volta Já vão começar a dar a volta nos carros Vai começar a décima sexta volta É agora que vai dar a volta Bateu Eita Mais uma Essas curvas estão toda hora se batendo Minicauan já está em nono Nossa senhora Minicauan estava em último, mano Estava quase em último Eita Isso Cai O susto da molesta Eita Pega Olha só Minicauan Passando de mano Minicauan Já está em sexto Tá Pega O primeiro colocado Tá aguentando Mas fica aí primeiro Então é a décima oitava volta Ninguém entrou nos boxes ainda Cai Ai gente Tá muito Adrenalinho Nessa corrida Gente Todo mundo já sabe Quem vai vencer É esse carro Né Todo mundo sabe Quem vai vencer É ele, né A gente sabe disso Ele lá vem Lá vem ele Pra cima dele Nossa senhora Lá vem ele Eita Chegou bem perto Vamos ver Eita Porrada Nossa Isso não vale Empurrou pra parede Vamos ver É Estamos na penúltima volta Corrida intensa demais Passou Passou gente É agora Volta ao final Final lap Eita Mais uma Eita Lá vem Passou de novo Nossa senhora Que briga intensa Eita Ah não Mano Atrapalhou Atrapalhou O azul Mano Esse azul Ganhou Quase ganhou Segundo Nossa senhora Caraca Caraca Corrida intensa Demais Isso foi intenso Quase O outro Ganha Do Firmandés Caraca Vamos ver Quanto Quanto pontos Ele ganhou 14 mil 14 mil 14 mil reais Minicão Cadê Minicão Ficou em quinto Mano Falei que os Víticos Podem acabar ganhando Primeiro Quase Minicão ganha Se tivesse mais Volta Minicão Podia ganhar Tá gente Esse foi o vídeo Episódio 10 Deixa muito like Se inscreve no canal Eu sei que eu tô falando Muito baixo Eu sei que o vídeo é ruim Mas eu tô dando Meu melhor pra gravar Tá Então Tchau